Olá, está no ar a segunda edição do BNews Minuto Política desta segunda-feira. O deputado estadual Sargento Isidório repete o feito da eleição passada para a presidente da Assembleia Legislativa da Bahia. Lançou candidatura, mas desiste na reta final para apoiar o deputado Marcelo Nilo do PSL. O pedetista confirmou nesta segunda-feira ao Boca News a sua retirada do pleito. Mudando de assunto, na manhã desta segunda-feira o presidente Michel Temer foi recebido com protestos no Rio Grande do Sul. De acordo com o jornal Folha de São Paulo, cerca de 150 pessoas se manifestavam do lado de fora do Parque de Exposições de Assis Brasil, em Esteio, na região metropolitana de Porto Alegre, e foram afastadas com gás lacrimogêneo pela polícia. Em discurso, Temer cometeu uma gafe ao citar o Cruzeiro como se ainda fosse a moeda vigente no Brasil. Essas e outras notícias você acompanha no boconews.com.br. O BNews segunda edição fica por aqui. Voltamos amanhã com mais informações. Até lá! Tchau! 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 Tchau!